A gente verificou nas últimas duas semanas. Vamos ouvir agora o deputado Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia. Presidente Dilma, contra ela, absolutamente nada. Não tinha uma mala de dinheiro. Não tinha conspiração à noite no Palácio do Jaburu contra a economia brasileira, contra os interesses do povo. Conversas nada republicanas sendo feitas agora na residência do presidente ilegítimo. Tudo isso numa articulação clara. Depois de todo o processo de investigação, depois do processo da Lava Jato, o esquema de corrupção continuava a todo vapor, com os mesmos operadores de anos. E quando se discutia aqui nessa casa que a estrutura de corrupção era uma estrutura que vinha, inclusive, dos anos 70, dos anos 80, quando se estruturaram nesse país as grandes empreiteiras para as grandes obras no período da ditadura, sem ter o mínimo de fiscalização, o mínimo de transparência e democracia nesse país, se materializou todas essas denúncias que se faziam em relação... Toda a ligação e a relação promíscua que existia do mundo político com as empreiteiras e com o grande capital nacional. Portanto, senhor presidente, essa denúncia que chega do procurador, a primeira na história do Brasil, um presidente é denunciado por corrupção pela Procuradoria-Geral da República. O que cabe a esta casa, o seu papel, é que não são fortes indícios, não, são realidades materiais que precisam ser feitas à sua devida apuração pelo Supremo Tribunal Federal. Se essa casa não jogar o seu papel constitucional de fiscalização do Executivo, Executivo corrupto, presidente que é chefe de quadrilha, precisa ser afastado para dar estabilidade política e econômica a esse povo e a esse país. São 14 milhões de desempregados, só alguns deputados que sobem àquela tribuna, que estão vivendo na ilha da fantasia, que não percebem que o nosso povo está...